Oi, oi! Aqui é a Raissa Soares do blog Gaveta Mix e hoje eu vim trazer mais uma dica pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer este quadrinho pra você usar na decoração ou pra dar de presente, por que não? O legal dele é que os corações são feitos de papel de livro. Vai ser um projetinho super fácil, difícil mesmo é você desapegar de um livro pra poder usar a folha. Então, vamos lá aprender! Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal Esse tutorial foi feito especialmente para o projeto DIY Coletivo Organizado pela equipe de blogueiras do SOS Decor Todo mês eles lançam um desafio E o tema desse mês era fazer um tutorial usando papel Então eu vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo E lá no blog para quem quiser conhecer e participar Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial Não deixe de conferir os nossos outros vídeos Se inscrever, compartilhar Para ajudar o nosso canal a crescer Tchau, tchau!